Oi pessoal, estamos aqui para mais um novo jogo no nosso canal, mais um novo jogo de Nintendo Switch, um novo jogo do Mario, quem gosta do Mario aí comente, estamos falando de Paper Mario The Origami King, que traz de volta essa série que já estava aí há um tempo sem ter jogos em um RPG do Mario de papel. A gente vai jogar o começo aqui e eu peço para que você já chegue deixando o seu like aí, deixa aquele joinha legal, se inscreve no nosso canal, a gente faz uma cobertura de jogos tanto do Nintendo Switch quanto do Play 4, Xbox One, enfim, se inscreve, clica no sino da notificação e vem conhecer jogo novo, curtir nossas séries e tudo mais, beleza? Então aqui no menu eu vou começar, infelizmente o jogo não está em português, mas a gente vai conhecê-lo um pouco mais agora. Opa! Olha que da hora, o Mario Luigi de papel, é tudo assim. Ah, isso não é legal, irmão? A gente voltou para a estrada juntos, indo para algum tipo de festival. O que o convite disse antes? Um festival de origami? O que isso vai ser? Ah, eu não posso esperar para dizer oi para a princesa Peach, tem um tempo que a gente não visita ela. Tudo nesse jogo, galera, de origami pode ser feito na vida real, isso é muito legal, né? Inclusive a Nintendo está distribuindo uns dioramas para poder, quem quiser, fazer o download. Se não me engano você consegue pegar com o seu Switch, os prêmios lá do Switch, você pega e você pode transformar aí na sua casa os origamis. É um jogo meio que de mundo aberto, tá? De exploração, então esperem um RPG mesmo, como batalha e tal. Aqui estamos, a cidade dos Toads, e ali está o castelo da Peach. Está meio vazio isso aí, hein? Olha, rapaz, o bife de papel. A cidade inteira é de papel, cara. Olha os origami ali, ó. Uma girafinha, olha o Mario. O bom é que ele vira assim. Cadê todo mundo? Você não acha que a gente perdeu o festival? Acha? Mario, dá uma olhada no convite de novo. Quando é que a gente deveria ter chegado? Você está convidado para um festival de origami na fabulosa Toad Town. Data 00, bolinha XX, Peach. Bom, esse é o dia certo. Ele sabe ler essa data aí, tá bom. Você acha que eles ainda estão arrumando as coisas? Let's go! Vamos checar o castelo. Talvez todo mundo está lá dentro. Maravilha. Os caras vêm de kart, cara. Que da hora, uma referência assim ao Mario Kart aí também, né? Muito legal. O cara de papel, eu estou jogando já? Não, ainda não. O Luigi de papel é muito melhor que o Mario de papel, velho. Já falei, já cheguei soltando a polêmica e vou sair correndo daqui a pouco. Quando acabar a gameplay, tá? Por favor, não me batam. Você prefere o Mario ou o Luigi? Comenta aí. Eita, tá meio estranho isso, né? Era para ter um festival? Não tem ninguém na cidade? Vamos ver se está no castelo. Será que vai estar? Olha o castelinho de papel também, velho. Tudo é jogo de papel, né? A gente está falando de Paper Mario e tal. A música, cara. Aqui estamos. O castelo da princesa. Eu vou estacionar o kart, beleza? Eu não quero dar... Não quero dar gorjeta ao cara que vai estacionar. Caraca, Luigi de mão de vaca. Você estava caçando o fantasma da última vez que a gente viu, hein, velho? Na Luigi's Mansion. Tem série completa do Luigi's Mansion aqui no canal também, tá, galera? Do Mario Odyssey. A gente tem um pouco de... Super Mario, aquele que lançou aqui também. Tem também aquele que você constrói as paradas. Estou esquecendo os nomes de tudo agora, galera. Ah, desculpa fazer esperar, irmão. Let's go! Vamos ver as princesas. Estou controlando agora, cara. Olha só, Mario e Luigi de papel. Que maravilha que eu posso fazer. Eu posso pular. Muito legal. Abaixar aqui para os meus itens. Olha que legal ali. Que item que eu tenho? Ah, acho que é isso que eu tenho. Vamos lá, irmão de papel. Eu gostaria de ser uma graça de papel. Às vezes eu fico pensando nisso. O mundo talvez seria muito melhor se fôssemos todos de papel, galera. Talvez menos para as árvores. Mas para todo o resto, talvez sim. Chegamos. É, está meio medonho aqui, né? E aonde está todo mundo? Eu espero que a gente fosse ver pelo menos um Toad por agora. Luigi, falou em castelo medonho é contigo mesmo, cara. Pega o seu dispositivo aí e vamos espantar fantasma. Mamma mia, eu esqueci um presente no kart. Eu vou lá pegá-lo. Ô, Luigi, não esquece não. Ih, rapaz. Ok, eu não gosto disso. Como é que a gente vai lá fora quando a porta está trancada? Não se preocupe, Mario. Eu sei o que fazer em situações como essa. Você só precisa encontrar o Mario. Certo, Mario? Ok, eu vou respirar fundo e vou tentar encontrar a chave para essa porta. É isso que você faria, não é? Fale para a Princesa Peach que eu vou estar aqui quando você vê-la primeiro. Beleza? Tchau, tchau. Por que a gente tem que se separar, irmão? Ele ainda mandou um let's go. It's a me, Mario de papel, andando pelo castelo no mistério misterioso. Ah, meu Deus. Vamos lá, velho. Ver o que está acontecendo por aqui. Está muito silencioso isso. Olha. A parte principal aí do castelo. Mario, é você? E repa, está se... Olha. Tem algo errado com a princesa, hein, velho. Ela está de origami. Ela não é um papel igual a gente. Que bom ver você. Me responda isso. O reino dos cogumelos não deveria se desenrolar? E ser reenrolado em toda a sua glória? Não. E o que você acha daqueles Toads? Eles não deveriam ser silenciados por toda a eternidade? Sim. Sim, com certeza. É. Última pergunta. Você gostaria de se render e renascer como eu? Não, eu sou melhor de papel. Eu fico mais bonitinho do que de origami. Resposta errada. Resposta certa. Não importa. As suas respostas são finas como papel. Adeus. Não. Não importa o que a gente responderia. Olha. Estamos no calabouço. Mario? Sempre tem que fazer uma entrada triunfal, hein? Você está aqui pelo Festival do Origami também? Esse lounge com tema de dungeon foi um upgrade muito grande da última vez que a gente veio para um festival. Muita classe. Estava achando que eles estão no lounge do festival, cara. Você não viu o Mestre Bowser em algum lugar aí, não, viu? Não sei se aquele grandão vai deixar a gente à toa, assim, num evento público. Ô, Mario, você está aqui? Eu sou um grande fã. Quer dizer, eu sempre quis batalhar contra você. Mesmo que eu seja pisado, seria uma honra. Uau. Isso é muito empolgante. Primeiro eu vejo a Princesa Peach. E agora você? A gente tem um Goomba fã do Mario aqui agora, cara. Eu deveria dizer, a Princesa estava um pouco diferente do que eu esperava. Veio sem vida. Olha os caras. Eu acho que quem é de origami é do mal, cara. E quem é de papel é do bem. Não sei. Venha conosco. Sim. O que vai acontecer agora? Eu nunca vi um Toad antes. Por favor, me diga que é um Toad. Caraca, esse Goomba é muito fã, velho. Você não. Ah, espero que você não tenha que esperar muito, Mario. Diga oi para um Toad. Eu vou dizer oi para um Toad para você. Tadinho, está iludido. Até a porta é de papel, velho. Meio papelão. Mario, é você? Eu preciso da sua ajuda. Eu, eu... Eu estou em um lugar meio estranho. É estranho e escuro, como se eu estivesse no meio de várias dimensões ou alguma coisa assim. Eu não sei se eu deveria estar empolgado ou preocupado, mas eu estou meio que os dois. Se não for muito incômodo, eu gostaria de sair agora. Por favor, tem alguma forma que você pode ajudar? Eu não sei quem está falando com a gente, cara. Será que é a princesa? Opa! O que foi isso? Alguma coisa acendeu os seus pés? É um círculo mágico? Isso é bom, eu acho. Quer dizer, eu não tenho certeza do que você deveria fazer com ele. Você poderia tentar usá-lo de alguma forma? Milfold Arms. Então, isso aqui é uma habilidade nova que a gente vai aprender para esse jogo, galera. Que é o Mario fazer isso com seus braços, ó. Ah, moleque. Aí sim, eu tenho algumas movimentações aqui. Isso pareceu muito bom. Seus braços estão todos grandes e dobráveis agora? Eu ouvi sobre isso. Eu acho que isso é chamado o braço dos mil dobramentos. Tenta dar uma sentida nisso. Talvez você pode me ajudar a escapar dessa dimensão estranha. Parece que se os braços estiverem meio fora do lugar, tenta apertar R para resetar eles. Então, eu tenho um movimento aqui, galera. Um movimento com o sensor de movimentos. Está vendo que o Mario está todo louco, né? Então, eu posso resetar com R e fazer uma movimentação aqui seguindo os meus Joy-Cons. Então, o que eu faço com isso? Ah, aqui, ó. Tem um pedaço de papelão aqui que a gente talvez pode catar e puxar para o lado. Uou! Uau! Eu estou livre dessa dimensão estranha. Oh! Eu estava só preso dentro dessa parede? Você deve ser o Mario. Meu nome é Olivia. Você provavelmente gostaria de saber muito mais sobre mim e por que eu estava preso assim, né? Mas eu acho que a gente não tem tempo para isso agora. Talvez a gente deveria só sair daqui. Tem apenas uma coisa. Eu não consigo saber onde eu estou. Você poderia me ajudar? Ela dobrou e entrou no meu bolso, cara. Como pode? Vamos tentar sair daqui, então. Opa! Ah, lá! Achamos o martelo, então, galera. Uau, o que você encontrou? Parece grande e bom para socar as coisas. Talvez aperte B para ver o que acontece. Ah, moleque! Posso quebrar as paradas? Haha! Essa aqui eu não posso. Muito grande para a minha força de papel. Ah, essa aqui deu, velho. Olha! Dá para escapar por aqui. Sabe, eu acho que eu tive uma ótima ideia. Eu não sei se elas vão sempre ser boas ideias, mas eu estou sempre feliz de compartilhá-las com você. Por que você não tenta apertar X se você estiver preso? E veja se eu posso pensar em alguma coisa útil. Quem sabe? Talvez a gente consiga conhecer um ao outro e fazer um ótimo time. Isso é como essas coisas funcionam. Cara, que saudade do Luigi, velho. Olha lá. Você aperta X e ela dá uma dica. Obrigado por me chamar. Primeira dica. Agora a dica. Esse buraco na parede parece que deve ser uma forma da gente sair. Obrigado, Olivia. Você mandou bem. A gente nem sabia. Se você não falasse, a gente nem estava tentando ir embora, né? Beleza, gente. Vamos embora. Eita. Rapaz, olha. A Olivia só na butuca. Ah, tudo bem. Eu acho que a gente deve estar na dungeon do castelo. Dungeons tem cheiro de... Bom, esse lugar fede, né? Vamos. 50 de HP aqui. Vamos lá, Mario. Rapaz. Não dá para quebrar essas caixas reforçadas. E talvez eles passaram por aqui, né? Mas está trancado. E talvez a gente estivesse dentro dessa parede aqui. Dá para bater na parede também. Legal. Então a gente saiu por aqui. Ei! Para com isso! Ih, rapaz. Está tendo uma treta ali. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Está trancado também, velho. Ah, por que você... Sério? Sabe quem que eu sou? Ai! Será que a gente consegue passar por aqui? Dobraram o Bowser, velho. Eu posso ver que você está prestes a fazer com os seus minions. E eu ordeno para que vocês parem com isso. Meu Deus. Olha os minions na sombra, cara. Tem um amarrado de cabeça... Não, é o Bowser que está amarrado de cabeça para baixo. Não! Eles vão jogar o cara fora, velho. Nossa! Transformou os minions de papel do Bowser em origami. Olha só aquele Goomba que era fã da galera, velho. Precisamos salvá-lo. O que você viu? Nada aterrorizante, eu espero. Isso foi o último deles. Olha, até a caixinha de diálogo dos origami é de origami, cara. Eu acho que depois desse jogo a gente vai passar a ter medo de origami, só. Excepto o cara que tem bigode. Nossa! Eles transformaram todos eles em origami, cara. Inclusive o Goomba é gente boa. Ok, talvez eu devo ter tempo de explicar uma pequena coisa. Aqueles caras que parecem estranhos são chamados soldados dobráveis. Eu não quero te alarmar, mas eles são muito perigosos. Eu acho que a gente deveria tentar evitá-los. O que você acha que eles disseram sobre esse foi o último deles, de qualquer forma? O último do quê? O último de nós. The last of us. Vamos entrar aqui porque parece que eles destrancaram a parada. Ai, 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 gente. Que medonho. Pega uma moedinha aí, ó. Moeda do jogo pra comprar itens também. Tá o Bowser ali, cara. Tadinho, tá tristão. Mario! Você tá aqui também? Ó, o que você tá esperando? Me tire dessa coisa! Mesmo você sabe que isso não é uma forma de tratar a realeza. Realeza? Ah, bom conhecer você. Todo mundo no seu reino também é uma cara, apenas. Tadinho, cara. Ah, eu tenho um corpo também. Esses otários dobrados simplesmente me dobraram em formas que eu não vou descrever em detalhes nesse momento. Parece que é ruim. Acredita. Ou já pareceu pior. Não, não pense nisso. Eu sou o grande rei Bowser e eu demando ser liberado e desdobrado. Agora, Mario, ignore o seu amigo flutuante e me tire daqui. O Bowser ordena você. Eu faria a mesma coisa pra você. Você precisa de mim muito quanto eu preciso de você. Admita! Ainda mais. Eu posso dizer a você um segredo depois que você me libertar. Ninguém pode resistir a um segredo bom. Vamos libertar o Bowser então, galera, já que a gente não pode... Pera aí! Ei! Não me deixa aqui. Me tire daqui. Pera aí, Bowser. Eu queria só abrir aqui a caixinha enquanto você pensava um pouco. Ah, eu sei que a gente teve nossas diferenças, mas você tem que me ajudar aqui. Ah, beleza então. Não! Não puxa não, porque senão você vai me arrancar todo. Ai, ai, ai! Nossa, Bowser dobrado voando em câmera lenta, cara. Olha, cara. Ele agora vai ficar desse jeito, dobrado, como se fosse um... Ele é um papel, né? Mas é um papel dobrado. Ah, eu pensei que era só eu me dobrar ou alguma coisa do tipo. Ah, não importa. Agora, aquele segredo que eu prometi para dizer, tem uma saída secreta escondida nessa sala. Eu ouvi aqueles otários falando sobre ela. Barulhentos e dobráveis. Agora tente encontrá-la e eu vou deixar você me trazer junto quando você escapar. Obrigado, Bowser. Fico muito feliz com isso, tá? Quebra, quebra, quebra. Opa! Vamos poder usar o Mil Folded Arms aqui para a gente poder sair, galera. Lá vai. Braços apareçam. Agora a gente tem que encontrar uma superfície dobrável. Ali, ó. Pega. Muito bom. Viu? Uá! Onde vocês estariam sem eu? Você realmente está entendendo esses Mil Folded Arms, Mario? Vamos embora então, Bowser. Meu grande arco inimigo está numa posição dobrável, me ajudando nesse momento de forma lamentável. Vamos bater aqui a cabeça. Espera aí. Ah, para salvar o jogo a gente salva num quadrado. Salve completo, é. Isso significa que sua aventura até esse ponto foi salva. Uh! Vamos fazer um hábito de salvar toda vez que a gente vê uma dessas blocos brilhantes, beleza? Ah! E você vai encontrar todo tipo de coisas e ajuda se você apertar o menu com mais. Se você quiser mais, blá, 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 chega a secção de configurações. Muito bem. Deixa eu só quebrar essa outra caixa aqui, porque agora eu sou quebrador de caixas. Não dá para quebrar essas caixas. Pelo que eu estou vendo, a gente está conseguindo sair da dungeon do castelo e subir até a parte da saída do castelo. Eu quero encontrar o Luigi. Olha! O Bowser. Espera aí, eu estou andando com a minha cara aqui. Vai mais devagar. Ninguém anda... Ninguém faz o Bowser ficar desse jeito. Quer dizer, eles fizeram, né? Mas eles não vão escapar dessa. Ah! O Bowser vai ficar reclamando da vida enquanto ele nos segue, pelo visto. Estamos lá, cara. A gente está na parte de cima aqui. Ih! Ih, a princesa dobrada! Ela não pode me ver como isso, dessa forma. Por que você ainda está tão... Reto? Ou plano, né? Por que você ainda não entrou no meu grupo de glórias dobráveis? Venha! Nós podemos remodelar você. Paciência, princesa. Isso vai funcionar. Então você é o Mario. A princesa Peach. O herói da princesa Peach, certo? Sim! Você vai... Muito bem. Muito bem. Cores brilhantes. Eu posso ver isso agora. Então, o que você me diz? Você seria um voluntário? Você voluntaria o seu corpo de papel pela causa? Ou nós vamos ter que ficar um pouco agressivos? Junte-se a nós. Sim ou não? Sim. Fazendo escolhas erradas. Ah, sério? Você acha que eu cairia num truque tão simples? Dá uma olhada boa, princesa Peach. Ela é melhor desse jeito, não é? Não precisa responder. Você vai sentir o poder do origami por conta própria. Soldados dobráveis! Venham! Ih, rapaz. Acho que agora provavelmente a gente vai enfrentar... Ih, tadinho do Goomba Fan, cara! Eu nunca vi um soldado dobrável tipo esse, Mario. Ele parece um dos seus amigos planos de papel. Eu nunca pude ver um told... Tadinho, velho! Tô tristão por esse Goomba, cara. Prepare-se para ser dobrado! Não, velho! Vamos aprender o sistema de batalha do jogo agora, galera. Como é um RPG, ele tem um sisteminha de batalha assim. Oh, não! Bom, eu estou imaginando que essa seja a sua primeira vez encontrando soldados dobráveis, Mario. Depois que esses caras se transformam em soldados dobráveis, eles não podem voltar ao normal. Parece cruel lutar com eles, mas se a gente não lutar, eles vão tentar dobrar você e te transformar num origami também. Eu ajudaria você a atacar, mas as minhas mãos pequenas não conseguem dar um soquinho. Eu não quero atrapalhar o seu caminho. Então, eu vou torcer pra você, mas você vai ter que fazer o trabalho duro sozinho. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com a parte da luta. A primeira parte desse combate, a gente vai ter que alinhar a galera pra depois fazer o nosso ataque, beleza? Ah, você pegou aquela primeira mensagem? Disse alguma coisa sobre uma batalha de ondas? Ah, estamos em algum tipo de zona? Eu acho que você deveria se preocupar quando a gente chegar até lá. Vamos só focar nesses inimigos agora, Mario. Falando nisso, você está cercado por quatro soldados dobráveis. Se eles forem atacar tudo de uma vez, você vai apanhar muito. Isso parece tenso. Eu tive uma boa ideia. Se você alinhar todos eles, você poderia pular o seu caminho e atacar todos eles de uma forma só. Beleza, então, galera. Tem três soldados ali. Por sorte, esses anéis vão deixar a gente mover os inimigos e agrupá-los juntos. Então, use o L para selecionar qual anel que você quer mover e depois aperte a... Para confirmar a sua escolha. Só tem um Goomba fora do lugar agora. Então, vamos tentar levá-lo até aquele outro ponto. Então, aqui, galera, eu posso selecionar qual anelzinho que eu vou selecionar, né? Então, eu vou pegar esse ali. E eu tenho um tempo, né? Agora, use L para rodar o anel. Quando esse Goomba for alinhado, aperta A para finalizar. Então, bota ele ali. Pronto. Fizemos uma alinhagem boa. Então, aumentamos o nosso ataque em 1.5%, galera. Quando você agrupa inimigos em uma linha sucessiva como essa, o seu ataque aumenta 1.5 vezes. Isso significa que sua força vai ser... Eu não consegui multiplicar por um ponto. De qualquer forma, você entendeu o que eu disse. Seus ataques vão fazer mais dano. Então, continue alinhando os seus inimigos. Agora, a gente tem algumas armas, galera. É o momento de atacar. E a gente vai atacar com as nossas botas ou o martelo. Vamos selecionar as botas para começar o nosso ataque. Eu posso também usar itens aqui, mas eu não tenho item nenhum. Então, não estou nem aí. Vamos lá. É hora do Mario. Maravilha, velho. Uau! Esses são os pulos famosos do mundo inteiro do Mario. E eles não desapontam? Pulos famosos do mundo inteiro. Pior que é, né? Você atacou todos os quatro gumbas com apenas um ataque de pulo. Você está vendo o que eu disse? Alinhar os seus inimigos é totalmente compensador. Chegou uns caras novos. Ah! Mais soldados dobrados. Eu acho que algumas batalhas vão ter que... Vão ter inimigos atacando em ondas. Ah! Deve ser por isso que é chamado batalha de ondas. Se você ver a última onda aparecer, significa que você está no último grupo. Aguenta, Fib, Mario. Esses caras estão alinhados de uma forma diferente. Então, me mostre o seu ataque a seguir. Será que a gente pode atacar? Ih, rapaz. Alinhem eles. O seu martelo vai atacá-los com uma área menor, mas mais ampla. Ah, ali ó. Então a martelada acerta... Uma areazinha, né? Esses espaços marcados com bolinha estão mostrando onde o seu martelo vai acertar. Seria legal se você conseguisse acertar todos eles. Vamos tentar, então. Do mesmo jeito de antes. Esse aqui é tranquilo. Aperta aqui, dobra eles, bota aí. Pronto, show de bola. Agora, eles estão alinhados perfeitamente. O seu ataque aumentou. Vamos usar o martelo, então. Seleciona ele, tá? Beleza? Vai lá, martelada. Pronto. Valeu, Mario, hein? Você viu isso? Bloco! Ah, que ataque satisfatório. Rápido, agressivo, incrível. Mas somente se você arrumar os seus inimigos numa linha sucessiva. Ataques de pulo e ataques de martelo têm os seus lineups ideais. Sempre pensa com cautela sobre como seus inimigos estão alinhados antes de se atacar, ok? Uhul! Ganhamos aí, então. Pontos, bônus de batalha. Quatrocentos e sessenta e seis dinheiros. Então, você acabou com os primeiros Goomba. Bravo! Eu garanto que isso está longe da criatura mais cruel que tem nesse reino. Eu acho que não temos nenhum ponto em continuar essa charada. Eita! Revelado vilão. Meu irmão! Plot twist. Não, não pode ser. Eu não poderia acreditar que fosse você. Quantas vezes eu falei para você parar? Por favor, você precisa parar agora. Por que o Mário não poderia simplesmente ter te deixado naquela parede onde eu coloquei você? Irmã, se você ficar no caminho da minha ambição, eu acho que você não vai compartilhar a minha glória como minha família. Ai, aliás. Eu não sou mais o seu irmão Oli. Eu sou o rei Oli. Ele flutuou em toda a sua glória, galera. Quando eu terminar, todos esses Toads miseráveis vão estar dobrados. Os Minions de papel do Bowser vão renascer como soldados leais dobrados me servindo. E eu deveria dobrar e fazer todo o mundo de papel para os meus propósitos. O nascer de um novo reino, Origami. O louco, bicho. Olá! O cara está dobrando o reino inteiro, bicho. Corre, Bowser. Olha! Aê! Valeu, amiguinho do Bowser. Nossa! Tirou o castelo, cara! Não, Luigi! Será que transformaram o Luigi em Origami, cara? Por que o Luigi sempre sofre? O jogo tem que ser Paper Luigi. Olha! Nos lascamos e o Bowser parece que conseguiu vazar, hein? E agora? Quem poderá nos ajudar? Salvando o jogo. Vamos, sai, mano! Aê! Vem confete de papel também, cara. Cadê a... Oli é o do mal, né? Oli é o do mal, né? Cadê? Cadê a Olivia? Ah, Oli e Olivia. Interessante. Não dá para apertar X, então ela está perdida da gente, velho. Aqui! Milfold Arms. Precisa da Olivia para usar a técnica. Não! Cadê ela, cara? Espera aí, eu não tenho mais itens. Posso martelar? Posso. Posso marretar as coisas, então. Olivia! Cadê você, minha filha? Você está em algum lugar aí? Olivia! Não! Onde ela está, cara? Vocês estão vendo ela? Ela era pequenininha. Ah, dá para vir para cá. Cuidado! Ah, menos que você possa flutuar como eu, eu tomaria... Cuidado aí, Mario. Você está vendo esse buraco grande aí no chão? Eu não acho que você gostaria de cair nele. Talvez tenha uma forma de consertá-lo, mas como? Ah, eu tenho uma ideia. Pega isso. Eita! Conseguimos, então, galera, uma bolsa de confetes vazia. Você está vendo esses papéis coloridos que apareceram na árvore quando você caiu? Isso é confete. Tudo aqui é feito de papel, é claro. Então, qualquer coisinha de confete é uma peça do nosso mundo. É por isso que eu acho que se você juntar muito confete e jogar ele nesse buraco, talvez você conserte o problema. Está vendo esse pequeno ícone que está brilhando urgentemente? Ele diz quanto confete você tem. Você poderia tentar bater em flores, plantas e árvores com seu martelo para pegar os confetes? Ah, e depois que você estiver pronto, eu preciso de ser resgatado de novo. Desculpa. Tá, então vamos lá. A gente já estava fazendo isso. Ei, confetanhada! Precisamos de muito confete aqui para poder libertar a parada. Agora não está mudando o ícone ali, hein? Aê, verdinho. Mário, eu estou pressentindo que você coletou muito confete agora. Tenta ir lá no buraco com muito cuidado. Tá bom? Vamos no buraco. Muita cautela, gente. Beleza. Agora o que você quer fazer aqui é chegar bem perto dele. E quando você estiver pronto, aperta o ZR para jogar um pouco de confete. Sim, ZR, ZR, aperta o ZR, dá uma porrada no ZR. Você não precisa fazer efeitos sonoros, mas eu acho que eles são legais. Ela faz efeitos sonoros via voz, diálogo. Ah lá! Ah lá! Ela falou ZR, ZR, ZR. Estou me metendo ZR aqui, velho. Ah, então se transformou no chão. Funcionou! Parece que funcionou. Bom, se funcionou essa vez, deve funcionar toda vez que você encontrar um desses buracos. Me chame de otimista. Ah, já é boa dia, hein, galera. Ah lá! Está dia, velho. Ou não? Eu espero que você não se lembre de mim sempre por esse momento sozinho, Mário. Talvez você pode me ajudar a atirar na minha cabeça do chão. Batendo para baixo não é a solução, né? Vamos puxar ela. Aê! Volta. Ai. Nossa. Tadinho de mim, velho. Ah, é muito melhor. Obrigado. Beleza. Agora, onde a gente está? Não tem ninguém para a gente perguntar por direções. Isso deve ser o problema. Parece que tudo que a gente pode fazer é explorar essa área um pouquinho mais. Eu não sei o tanto que isso vai ser, mas de qual ajuda você, mas eu estou sempre aqui para conversar. Se você apertar a X, eu vou fazer o meu melhor. Vou cantar mais confete aqui, né, galera? Porque vale a pena a gente ser um mestre confeteiro aqui para poder passar por todos os obstáculos desse jogo, já que o confete é uma mecânica importantíssima. Mate mais um pouquinho na árvore. Quero que fique verde. Já está meio verdinho, saltitante. Beleza. Agora vamos tentar explorar aqui porque talvez a nossa... Ai, ó. Dá para usar o poder agora que a gente tem a Olivia. Ah, um desses aqui? Ah, isso significa que o meu irmão já está dobrando o mundo inteiro para suas habilidades. Isso é uma péssima notícia. Hit. Ah, posso dar paulada aqui também. A terceira aqui foi demais, né? Conseguimos, então, uma ponte. Ah, legal. E agora um daqueles blocos famosos do Mario. Ah, cogumelo. Um item útil que pode restaurar o life do Mario a qualquer instante. Ó, Mario, eu já ouvi sobre isso. Esse é um recurso de aventura precioso. É chamado de item. Você deve ver todos os itens que você coletou apertando o menu com o mais. Aperte Y e selecione o item para usar no momento certo. Que conveniente é isso? Então, eu posso apertar o item, escolher aqui, né? E podemos prosseguir com a nossa jornada. Ou ela está pedindo para a gente usar o item? Não, dá para continuar. Uau! Eu poderia ficar aqui olhando essa vista o dia inteiro. Quer dizer, dá uma olhada no topo daquela montanha. Então, espera. O que é isso? Esse é o lugar de fora do castelo da Princesa Peach, não é? Eu vi o... Os laços do meu irmão enrolando nele e levantando ele para o ar. E depois ele foi embora. Bom, ele está lá no topo da montanha. O que? Lá está ele! Está vendo? Lá no topo daquela montanha distante, está cheio de papel. O irmão poderia estar lá com a Princesa Peach. Ah, ele provavelmente está tramando alguma coisa. Eu vou parar você, irmão. E como sua irmã é o meu trabalho. Ah, falando de irmãozã. Eu vi um chapéu verde caindo no chão quando o castelo estava lá. Me desculpe. O chapéu verde era do... Tipo, o seu chapéu, não é? O Mário... Ah, eu sabia que eu estava certo sobre isso. Esse é um problema grande. Talvez seja bom a gente correr lá para ver onde ele caiu e o que aconteceu. Ah, e a gente deveria procurar pelo seu irmão enquanto a gente está olhando isso. Eu espero que ele esteja ok também. Cara, ela estava preocupada com o chapéu do Luíde. Eu estou achando que ela estava falando do Luíde o tempo todo. Não, ela falou do chapéu do Luíde. Vamos salvar o jogo aqui. Muito bem. E eu vou fazer o seguinte. A gente vai encerrar essa gameplay aqui. Esse foi o começo de Paper Mario The Origami King. Que agora está disponível para o Nintendo Switch. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, comentem o que vocês acharam. Se inscrevam no canal. Vejam outros vídeos aqui. Essa playlist no izinho. Para os outros jogos de Nintendo Switch. A gente sempre faz os lançamentos do Switch aqui no canal. Tem uma playlist completa. Enfim, né? Se você gosta do Switch, recomendo acompanhar. Valeu, gente. Obrigado. E tchau. Tchau.